Corre a 6 livre, ganha toda a grande área, procurou, atirou o restaírio, gol do Fluminense! Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida tricolor. Eu me chamo Hugo Carvalho, estou gravando diretamente do SUS online Carlos Castilho. Nesse sábado, dia 26 de junho, e antes de começar o programa, aquele tradicional recado. Segue a gente nas redes sociais, no barra ou arroba É Proibido Remar. E para começar, vamos à apresentação dos meus camaradas de bancada, começando por ele, Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Boa noite, Edu. Boa noite, amigos, boa noite, ouvintes, bom dia, boa tarde. De acordo com a hora que cada um vai ter o prazer de nos ouvir. É isso aí, estamos mais uma noite aí, na ansiedade de mais um pré-jogo. Amanhã contra o Corinthians, estamos aí para cornetar, palpitar e mais umas cositas massas. Como é que é? Repete essa parte aí, por favor. Os massas, cositas massas. Aí sim, selo Hugo de qualidade no espanhol. Também aqui com a gente, Rodrigo Menescal, o melhor piloto do Rio. Boa noite, Menescal. Boa noite, rapaziada. Boa noite à convidada aí, que eu não vou falar quem é ainda. Boa noite. Estar aqui na presença de vocês. Sigamos para mais uma rodada de cornetagem e desinformações. E está de cenário novo, né? Estou de cenário novo. Aqui é Estúdio de Taquara. Ah, boa. Não é deu cachilho, não, né? Não é, não. E fechando a nossa escalação, uma convidada mais do que especial. E eu vou chamar, como ela já disse que gosta de ser chamada, falou isso nas redes sociais, no Twitter, Paulinha da Fanfarra. Boa noite, Paulinha. Seja muito bem-vindo. Boa noite, boa tarde. Bom dia para quem está ouvindo aí. Estou muito feliz e honrado de estar aqui com vocês, participando desse podcast, que eu adoro. Vamos aí falar do nosso Fluminense, bater um papo e trocar figurinha. É isso. O Fluminense enfrenta o Corinthians nesse domingo, em São Januário, às 16 horas, pela sétima rodada do Brasileirão. Edu, dá um panorama aí para a gente, para essa partida contra o Corinthians. É isso, né? O Fluminense joga amanhã contra o Corinthians, pela sétima rodada, salvo engano. E o ânimo. O Corinthians vem aí de... É o oitavo jogo, né? Do novo técnico Silvinho. Nessa loucura que é o troca-troca de técnicos. Sem sentido o nosso futebol, que esse ano vai ter uma trava, né? Acho que o Corinthians não pode mais mandar ninguém embora, né? Se começar a perder... Já descobriram o jeito de burlar isso daí. Eu esqueci qual é, mas já tem um jeito aí. É, normalmente, se mandar... É o jeitinho brasileiro, né? Claro. Se mandar embora, tem que ser alguém do funcionário do clube há mais de seis meses, né? No nosso caso, o Marcão. Mas... O Corinthians aí está com uma temporada irregular, né? Conforme... Ano passado também já veio de uma temporada irregular. Torcida está pegando o pé aí da diretoria, do time, da comissão técnica. Parece que agora o Silvinho começa a dar uma cara de time para o time do Corinthians. Tem uma característica forte nos últimos jogos. Que é uma marcação... Bastante forte na defesa e saída mais pelo lado direito, né? Ali com o Rafael e o Gustavo Mosquito. Então, se torna um time previsível. Porque tem quase somente essa jogada pelo lado direito. O Fagner aí, um... Ancião do futebol brasileiro já, né? Tem umas décadas aí. O Fagner, primeiro no Vasco, depois no Corinthians, a seleção brasileira. E amanhã eles vêm completo. Não tem nenhum tipo de desfalque para o jogo de amanhã. O provável time é Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos. Cantilho, Gabriel e Vitinho. Gustavo Mosquito, Matheus Vital e Jô. Eles estão com um ponto a menos que o Fluminense. Portanto, oito pontos. Estão aí. Amanhã eles têm que vencer, né? Porque provavelmente... Aí no decorrer da temporada... No decorrer do Campeonato Brasileiro. Pode ser um adversário direto aí do Fluminense. Pelas brigas futuras. E é isso. O Fluminense... Nosso lateral direito continua de fora. Mas tem a volta do Calegari, salvo engano. O técnico Roger Machado está pensando em... Continuar rodando a equipe, né? Contra essa maratona maluca de jogos aí. Que não vai parar nunca. E segundo informações... Nenê, Gabriel Teixeira e Fred podem ser preservados. E aí a gente deixa para a imaginação dos nossos companheiros de bancada, a escalação e um futuro próximo. É isso. Jogou a bola para o nosso piloto. Mas antes da escalação, que vai ser mais para frente, Nescao, sua expectativa para esse jogo? Cara, a expectativa é do Roger conseguir corrigir os erros que foram cometidos na última partida. Que, ao meu ver, não foi um jogo tão ruim assim, mas segundo os cornetas do Twitter, foi um dos piores jogos da história do Fluminense. Profetas do Apocalipse. Mas o Albertinho esqueceu de dar um destaque importante aí. Caio Paulista não joga. Verdade. É, não, não esqueci não. Eu só deixei a bola para você mesmo. Ah, obrigado. Aí sim, hein. Fica a dúvida aí. Deixou mesmo ou não, né? Eu acho que deixou. O Albertinho é um posto de informação. Porque ele tem tanta informação que ele não vai passar tudo de uma vez. Senão vai acabar com o programa logo após. Verdade. Mas o nosso querido C3PO tricolor, como diria Dian Monduti. Um beijo para o Dian. Está com um probleminha muscular e não treinou. Então, não vai ser poupado. Então, já sabemos que vem emoção por aí, né? Vou deixar a Paulinha da Panfarra, como ela gosta de ser chamada, falar mais um pouquinho. Paulinha, sua expectativa para o jogo contra o Corinthians amanhã? Bom, eu acho que vai ser um bom jogo. Acho que tem tudo para o Fluminense fazer uma boa partida e atacar bastante o Corinthians. O Corinthians não vem muito bem, né? Durante esse início de campeonato brasileiro. Mas o Fluminense tem um forte sistema defensivo. O Fluminense tem sido muito bom. Eu acho que o Corinthians não vai conseguir furar o nosso sistema amanhã. Tem essa baixa aí do Caio Paulista. Eu senti bastante falta dele no último jogo. E também senti falta do Egídio também, por incrível que pareça. O Danilo Barcelos manteve a sua regularidade de errar tudo. Tudo. Todas as jogadas durante o jogo ele errou. Então, é muito difícil a gente manter o Danilo Barcelos jogando na nossa lateral esquerda. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente consegue amanhã fazer uma boa pontuação. O time do Corinthians tem esses altos e baixos. E eu acho que a gente amanhã consegue atacar um pouco mais e pressionar um pouco mais. E consegue fazer uma boa partida e sair com a vitória, né? Garantir esse ponto em casa vai ser muito importante. É isso. Você falou aí do Egídio. Sinto saudade do Egídio. É um péssimo sinal de que o reserva está pior ainda, né? Mas tudo bem. Depois das expectativas, vamos agora à escalação dos nossos correntes. Eles já adiantaram alguns pontos aí para essa partida. Nescal, qual vai ser a escalação gabarito aí para esse jogo contra o Corinthians? Cara, a escalação vai ser a seguinte. Marcos Felipe, Calegari, Nino, Lucas Claro e Egídio. Martinelli, Iago e Nenê. Kaique. Aí é que o negócio vai por água abaixo. Cazares, o Gabriel Teixeira, não sei. E Abel Hernandes. Cazares na ponta, é isso? É. Edu, contemplou? Não, não. Contemplou nada. A defesa é essa aí mesmo. Não tem muito o que fugir, né? Foi muito bom ouvir a Paulinha falar que teve saudade do Egídio. Uma coisa muito rara aí no nosso meio tricolor esportivo. Porque a gente normalmente não sente saudade nenhum nem de outro. Mas eu acho que o Egídio realmente vem dando conta do recado ali nos últimos jogos. Naquele jeito Egídio de ser, né? Sim. Faz uma assistência boa e uma besteira atrás. Até que ele não tem comprometido muito atrás nos últimos jogos, não. O Roger já deu entrevistas essa semana falando do GFT, né? Ele falou que o presidente antes já tinha dado entrevistas dizendo que dá a possibilidade de contratar alguns reforços para as oitavas da Libertadores e para o resto da temporada. E o Roger falou que eles estão vendo em que posições seria mais interessante. Mas ele falou que no momento não pensa na lateral esquerda. E citou o GFT, né? Ele falou que ele está treinando muito bem, que em breve deve receber aí uma chance. Ainda bem. Aí disse que não é o momento de barrar uma possível caminhada positiva aí do mais um jovem tricolor de Xerém. Então, por enquanto, ele está satisfeito com um titular, né? Que na verdade é a soma dos dois. Quase chega a um, que é Egídio e Barcelos. E o GFT, segundo ele, está pedindo passagem. Mas a escalação é essa. Na defesa, o Marcos Felipe, o Calegari, o Nino, o Lucas Claregidio. Aí começam as diferenças, né? Se forem confirmadas... Se for confirmada a necessidade de poupar aí os jogadores mais experientes, eu iria de André, Martinelli e Iago. E o ataque com... Fred, não. Abel Hernandes. Não, estou pensando, né? Abel Hernandes. Kaique. E... Pô, aí é foda. Mais um ali, né? Pois é. Esse que é o problema. Não vou poupar o outro, não. Então, o Gabriel Teixeira vai jogar. Cansado, foda-se. É isso aí. Tem que jogar, então. Porque botar o Casares lá na ponta já vai ser difícil, né? No meio, ele já... Aquele soninho dele aqui. Teve um jogo aí que ele foi titular, pô. Foram os dois melhores minutos da carreira dele do Fluminense. Porque ele jogou muito bem os dois primeiros minutos. Deixou o maluco lá na cara do gol. E depois apagou. Mas o time é esse aí. Com ataque com Gabriel Teixeira, Abel e Kaique. Boa. Quer dizer, não sei se é boa não, né? Estamos na dúvida aí. Paulinha, sua escalação é... Contemplou os nossos cornetas aqui ou não? Contemplei. Eu acho que vai ser só... Assim, é bem provável que seja essa a escalação, né? Poupar a galera ali. E entrar nesse... Assim, eu acho que vai ser... Marcos Felipe, Lucas Claro, Nino, Calegari, Egídio. E aí nesse meio botar o Martinelli, o André e o Iago. Que acho que... Ah, o Iago entrou até jogando na semana passada. Mas ele é importante pra caraca e necessário ali nessa meiuca ali. E o Kaique, o Gabriel Teixeira e o Fred. Eu acho que é esse o time que tem que ser amanhã. É um time novo e consegue impor velocidade. Eu acho que é isso que a gente precisa às vezes. Já falta um pouco de velocidade nessa transição pro ataque. Então, eu acho que esse é o time pra amanhã pra gente conseguir ganhar bem, né? Ter uma vitória boa, jogando bem em cima do Corinthians. É isso. Vamos agora ao momento mais corneta dos nossos cornetas. Vamos aos palpites. E eu vou jogar logo a bola na fogueira pra nossa convidada. Paulinha, seu palpite pra esse jogo contra o Corinthians. Eu acho que amanhã vai ser... Vou apostar um 2x1. Com um gol do Kaique e um gol do Fred. E eu já vou falar aqui pra variar. Saiu um golzinho do adversário. Essa vez foi a nossa convidada. O Cassano, nesse exato momento, quando estiver nos ouvindo, vai estar com sorriso de orelha a orelha que teve um golzinho do adversário nos palpites. Nescau, seu palpite pra esse jogo contra o Corinthians. 1x0, Abel Hernandes ou Fernandes, como prefere dizer o... Edu. Edu, seu palpite pra esse jogo contra o Corinthians. 3x0, Fluminense. Gol de Kaique, Abel Hernandes e... Cássio contra. Cássio contra, é ótimo. Eu vou derrubar o meu palpite, meu tradicional palpite de novo. Eu vou de 2x0. Um gol do Abel Hernandes e o outro do Kaique. Pra o moleque dar uma levantada na moral que tá precisando. Queria dizer aqui, rapaz, como o futebol é dinâmico, né? E como as nossas opiniões, às vezes, com tanta certeza, valem de muito pouco. Os 4 hoje, os 3, os 2 da bancada, convidado e apresentador, lamentaram a ausência de Caio Paulista. Como a gente podia imaginar isso há 3 meses atrás, né? Há 6 meses, então, a gente... Não, é impossível. A gente tá sentindo falta do cara. A terra plana não gira, cara. A terra plana, a plana capota, já diz o meme aí das internets. Já dizia o mestre Cartola que o mundo é um moinho. Caraca, aí, boa, boa. Mandou bem, foi bem melhor que a minha. Estamos chegando ao final de mais um pré-jogo. E antes de finalizarmos, aquele recadinho de sempre. Os nossos alentos pré-jogos como esse daqui, temos o programa semanal. E agora, no YouTube e também no Spotify por áudio, temos o Escuta Teu Povo. No YouTube por vídeo, né? E no Spotify por áudio apenas, o Escuta Teu Povo. Tá bem legal, confere lá. O último foi com o pessoal da Funitor. Vale a pena dar uma olhada lá. Tá bem interessante o papo. Então, vamos agora para os recados finais dos meus camaradas. Rodrigo Manescal, o melhor piloto do Rio. Boa noite e até a próxima. Boa noite, rapaziada. Dormam bem, descansem. Porque amanhã é dia. Amanhã todo mundo bem descansar. Pedir para a edição? Amanhã é dia. Amanhã é dia. Meu fome bem. É, você mesmo. Já manda a bala aí. Edu, boa noite e até a próxima. Boa noite, amigos. Boa noite, ouvintes. Boa noite, nossa querida convidada, Paulinha da Fanfarra. Gostaria que ela, se possível, e se tiver alguns projetos mais eminentes aí, deixar que pudesse falar para a gente quais são os próximos passos desse maravilhoso movimento dentro do torcedor do Fluminense. Queria agradecer à diretoria do Fluminense pelo grande posicionamento amanhã. Nós vamos jogar aí com os números nas cores do movimento de LBTQ+, assim como a braçadeira do capitão. Eu acho que é mais um movimento positivo aí no intuito, nessa longa caminhada de ir diminuindo o preconceito nas arquibancadas, que ainda é muito grande. E é isso. Fora Bolsonaro, queremos vacina no braço, comida na mesa. Tem informações aqui que as frentes populares, junto com o PT e todo mundo que está trabalhando aí nesse movimento, já adiantaram aí as próximas manifestações para o próximo sábado. E é isso. Um abraço, saudações tricolores, mais três pontos amanhã. E um abraço e até a próxima. Fora Bolsonaro. Novamente. Nunca é demais. Boa, boa. E estendo aí meu parabéns para a diretoria do Fluminense também pela ação que vai fazer amanhã. Mais uma, né? Que não é a primeira e não vai ser a última. Muito importante a instituição ter esse posicionamento. Fica aí meu parabéns à diretoria e a toda a torcida também. E se você faz parte da torcida e acha que isso daí é mimimi, desliga esse podcast agora e vai ler um livro. Sem ser do lábio de cavalo. Isso. Você está escutando errado, vamos falar assim. E eu queria agradecer a Paulinha por aceitar nosso convite aqui. Muito obrigado, Paulinha. E como o Edu já adiantou, fala aí dos projetos da Fanfarra. O que vocês estão pensando aí? Dá spoiler aí para a gente desse movimento maravilhoso que é a Fanfarra festiva tricolor. Boa noite e até certamente vai rolar. Bom, queria agradecer a vocês por estar aqui. Agradecer por esse convite. É muito bom dividir a arquibancada com pessoas incríveis igual a vocês. Agradecer a todo mundo que está ouvindo. Bom, pedir para a galera acompanhar a Fanfarra nas redes sociais. A gente está no Twitter, no Instagram, para poder acompanhar as novidades dos próximos projetos. Acompanhar também o Marte, que é o movimento artístico tricolor, que está chegando aí. Que a gente está pintando, deixando laranjidas ainda mais tricolor, deixando ainda mais nossa cara. Então, é um movimento muito bacana. A gente está chegando agora com vários artistas tricolores. Então, tem muita coisa boa vindo aí, muita novidade. Não posso dar spoiler, porque são alguns projetos aí secretos. Mas, fiquem ligados que vai vir muita coisa boa. Manteve o suspense, manteve o suspense. Manteve aquele spoilerzinho, aquele sigilo para a galera acompanhar nossas redes sociais, que vai ter muita coisa boa. Esse projeto é incrível. A Fanfarra, eu só tenho que agradecer. É um movimento maravilhoso. Tem um ano que eu estou na Fanfarra, mas é um movimento que abriu muitas portas para mim. Eu conheci muita gente bacana. Pude participar de outros projetos. Então, eu sou imensamente grata a todo mundo. A Thaís, ao Barbará, ao Diogo, ao Marcelo Seminete, à Ana, todo mundo. Então, mando um abraço para todos os meus amigos, para o Paulinho, para todos os meus amigos. Dizer também que eu estou com saudade de a gente poder voltar logo para a arquibancada, poder estar na rua para fazer o que mais a gente gosta, que é torcer para o Fluminense, é levar arte, levar música e um pouquinho de felicidade para a galera. Então, é isso. Um abraço. Dizer para a galera também continuar se cuidando, quem puder ficar em casa, ou quando sair, usar máscara, álcool em gel, fazer o distanciamento social para a gente poder voltar o mais rápido possível para a arquibancada, que é o lugar que a gente mais sente falta e que a gente quer estar logo para fazer a nossa festa. É isso. Obrigado. Valeu. Paulinho, eu só ia pedir para você falar o arroba da Fanfarra, se você tiver anotado aí, passar para a galera. Então, é arroba Fanfarra Festiva Tricolor, tanto no Twitter quanto no Instagram, que são as únicas redes que a gente tem e a gente está sempre por lá. Então, qualquer dúvida, qualquer dúvida que você quer tirar sobre camisa, sobre os próximos projetos ou trocar ideia, é só chamar lá. E o Marte também. Marte é Movimento Artístico Tricolor. E a esse a gente está, por enquanto, só no Instagram. Beleza. Valeu. É bom que o pessoal acompanha aí. Quem não conhece, está errado de não conhecer, corrija essa falha moral e vai lá conhecer a Fanfarra e o Movimento Artístico Tricolor 2, dois movimentos maravilhosos da Tocê do Fluminense. E eu, o Carvalho, me despeço por aqui também. Espero que tenham gostado. Abraço e saudações, Tricolores. Correia 6 livre, veneta da greve área, procurou, atirou, ressarindo. Gol do Fluminense!